Vamos falar agora de coisa boa que vai repercutir no bolso das pessoas, ó, que estão com o dinheirinho bem apertado, precisando de incentivo e ajuda do governo. O governo federal anunciou hoje que os beneficiários do Bolsa Família poderão retirar 40 novos remédios de graça na farmácia popular. O Neto Mota tem agora as informações sobre essa medida. Eu quero saber, inclusive, se já está valendo, né? Porque o programa Farmácia Popular, ele já existe, né? Alguns remédios, as pessoas já chegavam no balcão da farmácia, quem é do Bolsa Família, já conseguiam levar para casa. Remédio para diabetes, hipertensão, para asma. Só que agora aumentou essa lista de medicamentos que as pessoas vão pegar e levar para casa de graça, sem pagar. O Neto, está valendo? Quem é que pode pegar? Olha, Beatriz, a medida ainda não está valendo porque o governo anunciou, o decreto já foi assinado, mas tem aí ainda 90 dias à disposição, principalmente das farmácias, que precisam se adaptar para que, de fato, a medida venha a entrar em vigor. Mas os clientes que estão chegando nos balcões das farmácias já estão sendo avisados que a lista completa vai ficar, deve, na verdade, ficar disponível já nos próximos dias. Aqui, por exemplo, na minha cestinha, eu tenho três tipos de medicamentos. Esse aqui é um anticoncepcional, tem também o alendronato de sódio, que é para osteoporose, e esse aqui que é para problemas com triglicerídeos. Além desses três, como você bem disse, Beatriz, a lista ainda conta com 37 medicamentos que antes chegavam a contar com descontos de 60, 90 e poucos, 100% ainda dentro do programa, e agora devem ficar de graça. Eu vou conversar aqui com a Ana Patrícia, que é farmacêutica e conselheira do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, que vai nos explicar. Para o nosso telespectador entender melhor, Ana, começa falando como era o programa e como é que vai ficar agora. Boa noite. Boa noite a todos. O programa antes, alguns medicamentos contavam com 100% de gratuitidade e uma coparticipação de alguns que eram de 50% e outros de 90%. Com essa ampliação, que foi hoje assinado o decreto, vão ter 40 medicamentos que vão estar gratuitos para a população que estiver, que for beneficiária do programa Bolsa Popular, o que faz com que isso amplie a adesão do tratamento, reduza os custos financeiros da população e para a gente, né, que é farmacêutico, a gente se sente mais ainda lisonjeado em poder também receber esse cliente para orientação de uma forma correta e para a sua adesão. Olha, Ana, e eles vão precisar mesmo dessa orientação. Antes, a medida também atingir esses 40 tipos de medicamentos ou houve uma ampliação também? Não, antes a gente tinha um número muito pequeno em relação aos 100%, né, de gratuitidade e os outros tinham aquela pequena parcela, como eu mencionei, da coparticipação. O cliente pagaria 50%, por exemplo, no anticoncepcional que ele comprava ou em alguns da classe, como de triglicerídeo, colesterol, ele pagava de 70%, ele teria uma gratuitidade de 70%, 90%. Então, com isso, a gente teve o quê? Uma grande ampliação, saindo de um elenco muito pequeno para uma grande quantidade, né, de medicamentos que hoje a população, ela vai ser beneficiada com isso. Tivemos também a abertura de novos credenciamentos, que antes estava restrito. Então, alguns municípios, né, que tiveram uma maior vulnerabilidade para isso, eles serão beneficiados com o novo credenciamento. Como é que esse beneficiário do Bolsa Família chega? O que é que ele deve apresentar para garantir essa medicação com 100% de desconto? Ele precisa da prescrição médica, mais um documento legível com foto, para poder ele ter acesso com a validade até de seis meses. E a lista? Vocês tiram uma dúvida, entrega para eles, como é que é? Aproveita e fala também dos outros tipos de medicação, além dos três que a gente citou, por gentileza. Certo. Nós temos medicamentos da classe, que já tinha, né, de antipertensivo, medicamentos da classe para asma, para a parte de doenças respiratórias, como rinite. Temos também fraldas, que são, que tinha essa coparticipação e agora vai entrar no programa com a gratuitidade. Temos medicamentos que são da parte de diabetes e outros que também já faziam parte. Então, o cliente, ele vai chegar na farmácia, trazer sua prescrição, que é necessário, né, com essa validade de seis meses, mais o documento com foto, legível, e aí nós fazemos a dispensação de forma correta e orientada. Ana, e as farmácias que vão contar com esse serviço, elas vão ter também aquele selo que fica bem exposto da farmácia popular nas fachadas? Sim, nós teremos, né, as farmácias que já tem, ele já tem essa sinalização, aqui tem farmácia popular e as outras que irão ser credenciada também, para que a população, ela saiba que dentro daquele estabelecimento, ele tem o medicamento da farmácia popular do governo, onde ele vai poder fazer a sua retirada de forma gratuita. Ana, vou chamar você um pouco mais para cá, para a gente fazer o checklist, então, para a retirada dos medicamentos para quem precisa, quando começar a valer para todas as farmácias. O que é, vamos repetir aqui, o que é preciso? Apresentação do número de inscrição social, cartão, do Bolsa Família para poder tirar? É necessário que ele venha com a prescrição, a receita médica, mais um documento com foto, né, legível, e com prazo de validade dessa prescrição de seis meses. Muito obrigado pelas informações. Beatriz, até que fim, né, uma notícia tão boa, a volta aí da farmácia popular com 100% de desconto para quem é usuário do Bolsa Família, que inclusive estava precisando dessa notícia, já que a tarifa social de energia elétrica, eles ficam, acabam se confundindo aí, acham que sobem muito, acham que serão também atingidos por outros aumentos das contas de luz e água, mas assim, resumindo, tem boa notícia nos remédios também. É verdade, né, uma coisa sobe e a outra desce, ou melhor dizendo, fica de graça, né, como é o caso agora do programa Farmácia Popular, em que as pessoas vão poder, 55 milhões de brasileiros, vão poder ter acesso a esses medicamentos de forma gratuita nessa rede, né, através do programa Farmácia Popular. Tem gente chegando agora no Cidade, 6,51, 6,51, Neto. Isso é ouvível, eu adorei, você explicou bem direitinho, didaticamente, né, para o pessoal entender como é que funciona, inclusive o prazo de validade da receita. Só volta a confirmar para a gente aquela informação de a partir de quando isso deve valer aqui em Alagoas, Neto, por favor. A Beatriz Lacerda, que está apresentando Cidade lá no estúdio, está fazendo a pergunta de milhões, né, ela quer saber quando a gente vai poder contar com o programa já nas farmácias. Tem os 90 dias, você me explicou, mas será que nos próximos dias ainda, essa semana, por exemplo, a gente pode contar? Porque depende de cada farmácia, né? É, nós temos, foi assinado o decreto, mas a portaria tem até 90 dias. Isso significa que nesse prazo as farmácias estão para se adequar. Inclusive, aquelas que já se adequarem antes desse prazo estimado, elas já poderão fazer a dispensação de forma que está dentro do novo decreto. Ok, Bia, passo para você. Tem até 90 dias, então, para que as farmácias já estejam ofertando esses medicamentos, claro, aquelas que são credenciadas em todo o Brasil, e dá para identificar porque tem a placa na frente, né, aquela placa vermelha, né, aqui tem o programa Farmácia Popular. A gente sempre tem que perceber se tem essa placa na frente da farmácia e aí o usuário aí, o beneficiário, melhor dizendo, do Bolsa Família, vai saber que naquela farmácia pode encontrar os medicamentos que ele precisa pela rede, né, de forma gratuita. Obrigada, viu, Neto, pela sua explicação e também a representante aí da farmácia, né, que explicou bem direitinho para você ficar esperto.